E aí Kevinho, estourou hein? Xiii, tá pesadão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não prega rocha com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Mente do pocho pesadão Me libera, nega Mente do pocho pesadão Falou MC, beijinho, meu irmão Tamo junto Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem pro rolo do um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo E depois vou te dar mais um Novinha Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo E depois vou te dar mais um Eu tô andando no espaço Voando com os braços Tô cheirando cangote Vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha Eu tô também Quando tiver idosa Eu te juro te amar também Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem pro rolo do um Eu vou te dar um beijo E depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo E depois vou te dar mais um Novinha Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo E depois vou te dar mais um Sucesso É tudo ao vivo, hein É o pesadão Vê, vê, vê Vê, vê, vê Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha A sua presença Me deu onda Futura E foi a sensação E desde o posto pesadão Deu onda novinha Sucesso Eu preciso te ter, meu fechamento é você, musão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando, musão, me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama Sucesso! Eu preciso te ter, meu fechamento é você, musão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando, musão, me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama Sim, sucesso É um absurdo o que essa dona sabe fazer Quebra tudo que hoje só dá eu e você Joga sujo, sabe como me enlouquecer Mas no fundo só quer uma noite de prazer Malandragem, faz malandragem Aqui é bebê, então nega Chega perto e deixa se envolver E essa festa, rola até o dia amanhecer Tu não presta, mas eu tô pirado em você Tu não presta, mas eu tô pirado Confesso que fiquei surpreso com essa carinha de inocente Tão linda, tão novinha e já experiente É só ela que faz esse jeitinho diferente Tão rala, tão rala aqui na minha frente Tão rala, tão rala aqui na minha frente Tão rala, tão rala aqui na minha frente É um absurdo o que essa dona sabe fazer Quebra tudo que hoje só dá eu e você Joga sujo, sabe como me enlouquecer Mas no fundo só quer uma noite de prazer Malandragem, faz malandragem Aqui é bebê, então nega Chega perto e deixa se envolver E essa festa, rola até o dia amanhecer Tu não presta, mas eu tô pirado em você Tu não presta, mas eu tô pirado Confesso que fiquei surpreso com essa carinha de inocente Tão linda, tão novinha e já experiente É só ela que faz esse jeitinho diferente Tão rala, tão rala aqui na minha frente 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 E te do pocho pesadão, pesadão Prega da sovinha, dois filhos de terceiro com a rochadeira Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamarro na dança Mas quando ela quita, ela rebola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela quica rebola, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela quica rebola, ela trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Repertório novo, é tudo ao vivo, hein? Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e se amarro na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela que carrega bola, ela trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga, ela dança, ela pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Vitinho do pocho, pegadão, pegadão Repertório novo 2017 Vitinho do pocho, pegadão, pegadão, pegadão É tudo ao vivo, hein? Menina, espera aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Menina, espera aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no soninho do Dididon 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 Vem não ouvir a mecha, acompanha o som Dididon, 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 Dididon Especialista, gostou de barco Dididon, 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 Dididon Preste atenção que esse é o som Se joga do nada no Dididon Preste atenção que esse é o som Dididon, 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 Dididon Menina, espera aí pra escutar meu som Eu vou te chamar pro desafio do Dididon Menina, espera aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no soninho do Dididon Dididon, 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 Dididon Vem não ouvir a mecha, acompanha o som Dididon, 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 Dididon Despe, gostou de barco Dididon, 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 Dididon Preste atenção que esse é o som Se joga do nada no Dididon Preste atenção que esse é o som Dididon, 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 Dididon É pra tocar no paredão Oitidon, Dididon, 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 Isle, Bolsonaro Pet outta satellite no chão Pet telecom Preta até salve Übe Y E hoje Ela tá virada Pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega por venda e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representas Sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega por venda e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representas Hoje ela tá revoltada E hoje ela tá virada pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega por venda e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representas Sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega por venda e pine e senta Vem devagar e mostra que tu representas É tudo ao vivo, hein? É tudo ao vivo, hein? Metido posto pesadão Pega por venda e pique 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 Vai e começa a disputa Serrada de bumbum gigante Quando a risa solta na batida Mexe esse cachorro Mas vem excitante Vai e começa a disputa Serrada de bumbum gigante Quando a risa solta na batida Mexe esse cachorro Mas vem excitante Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelinho e já manda beijinho Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho Ajeita o cabelinho e já manda beijinho Pra dificultar a galera Aumento o gravidez em som Porque eu quero ver todas as meninas ficarem Vai, 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 vai XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vai começar a disputa cerrada de pomo gigante Quando a gente solta na batida mexe esse cachorro, matei esse canto Vai começar a disputa cerrada de pomo gigante Quando a gente solta na batida mexe esse cachorro, matei esse canto Joga a bruna pra trás e faz um quadradinho Ajeita o cabelo e ainda manda beijinho Pra dificultar a galera aumenta o gravidão e dedição Porque eu quero ver todas as meninas que caem Caem, 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 caem Xiii! Fica no don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don Fica no don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don E tinha um coxo pesadão, sucesso 2017, e chorou viu? O paredão batendo, o grave distorcendo O médio estralando e as meninas estão fazendo O treinamento do bumbum Bate o pezinho tremendo o 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 bumbum E o telefone é 819-8636-1492 9994-9545 Hit Produções, papai Sucesso! Hit do posto Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barata Esse bumbum faz um barato Joga ele pro ar Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barata Esse bumbum faz um barato Joga ele pro ar Esse talha ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando a gente toca Trava e vai devagar E se sai a bala se toca Pode chegar pra lá Quer espaço, travo na gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barata Esse bumbum faz um barato Balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barata Esse bumbum faz um barato Balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Repertório novo 2017 Esse bumbum faz um baratum Esse bumbum faz um barato Existado ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando a gente toca Trava e vai devagar E se sai a bala se toca Pode chegar pra lá Quer espaço, travo na gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faixa um baladu, joga ele pro ar Repertório novo, tudo ao vivo, metido pocho pesadão Eu disse bum 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 E as novinhas tão doidinhas, tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a budinha Vai pra lá Não para não, não para E bum 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 Metralhadora Bum 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 Metralhadora A pé se mexe Pai maiunchi pra lá, pra cá, vai, vai, vai Boumbum, bumfum, 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 metralhadora Bumbum, bumfum, 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 metralhadora Shiii, sucesso E as novinhas tão doidinha, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho e metralha com a budinha Vai, vai, vai E bum 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 E o telefone é 81986361492 99949545 Viste Produções, papai! E hoje eu colei num baile com a minha cinderela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Ó quem brotou num brega, a madame do mal E hoje o show é dela, vai se jogando Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar E agora eu tô indecisa, manda meu cinderela Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar E agora eu tô indecisa, manda meu cinderela Repertório novo 2017 Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, dá pra lhe andar E hoje eu colei num baile com a minha cinderela Só pra esquecer os problemas, dá atenção a ela Ó quem brotou num brega, a madame do mal E hoje o show é dela, vai se jogando Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar E agora eu tô indecisa, manda meu cinderela Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar, pepeca Dá pra lhe andar, dá pra lhe andar E agora eu tô indecisa, manda meu cinderela Metido, coxo, pesadão Sucesso! Chegou, cheia de marra querendo me impressionar Disse Kese que nunca vai se apegar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar É tapa na bunda, puxão de cabelo, meu jeito cachorro, sei que você gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta É tapa na bunda, puxão de cabelo, meu jeito cachorro, sei que você gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Alô, meu parceiro, eles me desceram Chega! É um prazer ir nesse cantar com a gente no poço Tamo junto, hein! É nóis! Chegou, cheia de marra querendo me impressionar Disse Kese que nunca vai se apegar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar Vem que vem do meu jeito que eu vou te fazer gambar É tapa na bunda, puxão de cabelo, meu jeito cachorro, sei que você gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta É tapa na bunda, puxão de cabelo, meu jeito cachorro, sei que você gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Ah, desse jeito, sei que tu gosta Repertório novo 2017, Iti Tá pesadão, vai Iti do pojo pesadão, pesadão, vai Pega da jovem porrochadeira Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Tu vai sentar, tu vai rebolar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai querer parar Repertório novo 2017, hoje tu vai sentar de uma vez Novinha, 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 novinha Hoje tu vai se dar de uma vez Novinha, 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 novinha Tu vai se dar, tu vai rebolar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai, não vai, não vai, não vai querer parar Até o papai mandar, faço você pirar Não vai querer parar E essa tá chorada, hein? Repertório novo 2017 E te deu o coxo um pesadão Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a hit Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse que a mãe tá ligando Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Oh novinhas inocente Se envolveu com a gente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a hit Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Disse que a mãe tá ligando Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí E a safada Na hora de ganhar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Contatos para shows Oito, um, nove, oito, meia, três, meia Quatorze, nove, dois Ou, nove, 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 quatro Nove, cinco, quatro, cinco Hit Produções, papai Repertório no ano 2017, papai Prega das novinhas com a rocha cadeira É a hit que tá mandando E eu quero ver o pé Só que o tamborzão E a bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Tá soltinha Pra jantar Tá na data Tá solteira Pra jantar de graça Você já vai ver Diferenciada Essa novinha é louca Com a hit ela tira pra ver Essa novinha é louca Com a rocha ela tira pra ver É a hit que tá mandando E eu quero ver o pé Só que o tamborzão E a bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só É a hit que tá mandando E eu quero ver o pé Só que o tamborzão E a bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Tá soltinha Mas junta taraza Tá solteira Mas junta de graça Tente a vibe Diferenciada Essa novinha é louca Com a hit ela tira pra ver Essa novinha é louca Com a rocha ela tira pra ver É a hit que tá mandando E eu quero ver o pé Só que o tamborzão E a bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Oh, 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 oh A bunda dela mexe só Eita amorinha, é muito amor envolvido Vitinho fojo falando de amor pra vocês Bonito, hein? Que bonito Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui o seu salão de toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que lhe satisfaz Toma aí os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Repertório novo 2017 É tudo ao vivo, hein? Quero ver essa galera linda cantando comigo assim, ó Solta a voz e canta, vai, vai E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que lhe satisfaz Toma aí os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar o cara que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Cheguei pra ficar, viu? E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada Não vinha virar sininho Quando eu mandar Desce bem devagarinho No paredão Rola o pano Todo mundo vem No passinho do Peter Pan É num passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Sucesso Quebra que quebra que quebra É num passinho do Peter Pan Vai novinha Vai novinha Vai, 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 vai Tá batendo E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada Novinha virar sininho Quando eu mandar Desce bem devagarinho No paredão Rola o pano Todo mundo vem No passinho do Peter Pan É num passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo Pra lá e pra cá No passinho do Peter Pan Sucesso Quebra que quebra que quebra É num passinho do Peter Pan Vai novinha Vai, 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 vai E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer É num passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo, pra lá e pra cá Vai, num passinho do Peter Pan Sucesso Quebra aqui, quebra aqui, quebra É num passinho do Peter Pan Vai Tá batendo, viu? Sucesso Ritindo, poxa, o pesadão, pesadão Prega da jovinha com a rochadeira Ritindo, poxa, o pesadão, pesadão É surdão, vim, vim A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô piado numa maluca da cama Mas tô piado numa maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô piado numa maluca da cama Mas tô piado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro Tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bruta Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vaga Me hipnotiza quando joga bruta Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Ritindo, poxa, o pesadão, pesadão A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô piado numa maluca da cama Mas tô piado numa maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda